Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Betinho Pitaias. Eu sou Gilberto de Oliveira, falo aqui da cidade Vermelho Novo, Minas Gerais. Hoje, né gente, aproveitar que a gente está fazendo a colheita aqui das nossas pitaias, a gente vai falar sobre um assunto aí que é curiosidade de muita gente, que é sobre a variedades comerciais, né? Aí as que a gente tem aqui hoje, é a variedade que a gente está plantando mais aqui por enquanto, é a Royal Red e a Boreal Red. A gente vai estar colhendo alguns frutos dela aqui hoje, a gente vai estar mostrando para vocês aí como o nosso pomar está, né? Vamos tentar mostrar um pouquinho aqui das diferenças, né? Das variedades. São duas variedades, gente, que além de ser autofértil, elas são autopolonizáveis. O que seria isso? A variedade que ela é autopolonizável, ela não precisa da influência, né? Nem de insetos e nem da mão humana, né? Ela praticamente se vinga sozinha. Só que o que acontece, gente? Se haver a polonização por abelhas ou a polonização manual com a cruza de um outro pólen, ela ainda dá frutos maiores ainda. Mas são variedades aí que conseguem manter só a média de peso aí de 450 a 700 gramas com o pólen dela, né? Mesmo sem a polonização. Eu vou pedir a minha esposa aqui para estar mostrando aqui para vocês como é que está o pitahal aqui, ó. Essas duas carreiras de cima aqui, né? São Royal Red e Boreal Red. São frutos bonitos, gente. De uma coloração muito bonita, né? De um tamanho muito bom. Inclusive, eu até separei aqui. Comecei a colher e chamei minha esposa para vir filmar, que estava bonito, né? Para poder mostrar para vocês, ó. Aqui a gente tem uma variedade Boreal Red, ó. Como vocês podem ver, ó. As brácteas delas são bem apontadas para fora, né? Aliás, para dentro, né, gente? E são finas. Lembrando, gente, que geralmente ela fica assim com o pólen dela, tá? Essa aqui é uma Boreal Red que vingou com o seu próprio pólen, ó. O imbigo dela aqui é mais curto um pouquinho, né? Essa fruta aqui, eu acredito, deve estar pesando as suas 900 gramas até para passar. E essa aqui, ó, é uma Royal Red. Aí a Royal Red, gente, já tem as brácteas mais largas. São frutos um pouco mais arredondados. E ela já tem esse imbigo aqui, ó. Mais largo um pouquinho do que a Boreal, ó. Que dá para vocês verem direitinho, ó. Tentar focar aí para vocês verem, ó. Aí aqui uma Royal Red e daqui uma Boreal Red. Como vocês podem ver, o fruto da Royal é um pouco mais redondo. E o fruto da Boreal Red é um pouco mais comprido. Em questão de peso, as duas são mais ou menos, ficam mais ou menos parecidas ali. Ficam empatadas. Todas as duas dão um ótimo peso. A polpa da Royal Red é um pouco mais clara. E a polpa da Boreal Red é um pouco mais escura. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dar uma volta no pitaiar aqui para vocês verem como é que está. Para quem já acompanha o nosso canal, né, gente. Sabe que esse plantio da gente aqui foi plantado em dezembro. Então agora a gente está no meio de março. Então ele está com um ano e três meses, né. E como vocês podem ver, ó. A gente já fez colheita nele, né. A gente já fez colheita nele. E está produzindo bastante frutos. A gente vai estar fazendo essa colheita hoje para poder vender, né. Para os nossos clientes. São frutos aí, como eu disse para vocês, né. Gente, bem padronizado. São frutos aí que todos, eu acredito, vão passar de meio quilo. E como vocês podem ver, gente, também, né. O nosso amendoim forrageiro. Já conseguiu aqui, ia se alastrar aqui pelo pomar já. E está funcionando tudo direitinho. Nosso sistema de irrigação também está funcionando perfeitamente, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer, gente. E como eu disse sempre nos meus vídeos aí, ó. A altura de se plantar pitaiar. Ó, um metro e quarenta, um metro e cinquenta. Olha, você vê que facilidade, gente. Porque é para colher fruta. Para fazer uma poda. Para você manusear, né. Qualquer pessoa aqui, a minha esposa, futuramente até a minha filha, pode estar colhendo essas frutas para mim. Não precisa de escada. Não precisa de nada, né. Então, aí, gente, ó. Um metro e quarenta e um metro e cinquenta. São um excelente tamanho aí para poder se plantar pitaiar. A gente tem um videozinho aí, gente. Que a gente colheu, né. Umas frutas da Royal Red e da Boreal Red um tempo atrás. A gente está um pouquinho apertado hoje. Então, a gente vai estar colhendo as frutas aqui. Daqui a pouco, o nosso cliente chega para buscar as frutas. Então, a gente vai pôr ele aí, né. Uma emendinhazinha aí. De a gente cortando aí a fruta da Boreal Red e uma fruta da Royal Red. Lembrando para vocês aí que são duas variedades, né. Que são auto-fértil, são auto-polonizável. Elas não necessitam de polonização. Mas aqueles frutos bonitos que a gente vê aí com um quilo, um quilo e pouco. Geralmente são resultado de uma polonização cruzada. Que pode ter sido feita por abelhas ou também pela própria mão da gente, né. E para você ter um fruto assim, tanto da Royal Red ou da Boreal Red no seu formato original, tem que ser com o próprio pólen dela. Qualquer uma das duas que for cruzada com o pólen de uma outra variedade. A fruta ali pode pegar características diferentes, né. Não vai ficar igual as que a gente mostra no vídeo, não. Aí, como eu disse para vocês, eu vou ter que voltar lá para mostrar, para ficar bem expristo, né. São duas variedades diferentes. Porém, né, são parecidas. Mas são variedades diferentes sim, gente. Aí, agora, se Deus quiser, a gente vai encher a caixa rapidinho. Aí vai ficar aí, né, para vocês aí o videozinho aí. A gente partindo ela aí, né. Experimentando ela, mostrando aí o tamanho dela. O Bricks, né, a gente já tirou já. O Bricks das duas fica em torno aí de 18. Dependendo da adubação e do tempo, pode dar até 19. Olha aí, pessoal. Nossa colheita de oito, ó. Variedade Royal Red e Variedade Boreal Red. A gente vai estar pegando aqui alguns exemplares, né, para estar pesando. Aqui a gente tem uma variedade Royal Red. Vamos ver o peso da criança aqui. Ó, 884 gramas. E aqui a gente tem uma variedade Boreal Red. 1,78 kg, ó. Boreal Red, ó. Agora aumentou 1 grama. 1,79 kg. Eu vou estar abrindo elas, para você ver a cor da polpa aí, o pessoal aí, vê. Ó, gente. Olha que beleza, olha. Boreal Red, ó. É uma variedade de polpa vermelha, né. Ela é alto fértil, alto polonizado. Não precisa de estar polonizando. Mas, para obter frutos, assim, de 1 kg, né, tem que haver a polonização cruzada. Também, né, de polpa vermelha, também alto fértil. E também, para obter frutos grandes, precisa de polonização cruzada. Ela é um pouco mais clara do que a Boreal Red, ó. Muito obrigado a todos aí. Aí, pessoal. Essa foi a nossa colheita aí, né. Das variedades Royal Red e Boreal Red. Tem alguma outra pingada no meio aí, mas 90% aí são da variedade Royal Red e da Boreal Red. Eu só tenho a agradecer a vocês que estão inscritos em meu canal. Meu muito obrigado. E hoje a gente não vai estar pesando, nem tirando bricos, não. Porque a gente já fez isso aqui várias vezes, dessas variedades, né. O pessoal já conhece. Mas é para mostrar essa colheita aqui. E hoje a gente está muito apertado. Eu tenho que estar encaixotando essas pitai aqui tudo. E ainda entregar para o nosso comprador aí, tá. Um abraço a todos vocês. E meu muito obrigado.